Olá! Hoje eu vou dar uma dica para vocês, como salvar seus pés de couve dos caramujos. Pessoal, falaram para nós que polvilhar o quintal com cal elimina ou afasta os caramujos. Fizemos isso. Aqui na minha casa não deu resultado. Compramos R$ 30,00 de cal, polvilhamos todo o quintal, porque agora já choveu, já lavou um pouco. Não deu resultado. Meu quintal está infestado de caramujo. Aqui a gente faz o seguinte, com os caramujos. A gente vem aqui no quintal, com a pá, a gente pega de um por um, põe nessa colinha, põe nessa colinha e põe sal. Só nessa folha aqui tem dois. Essa semana já foi feita a limpeza aqui duas vezes. No período de chuva, eu acredito que eles atacam mais as plantas no período de chuva. Olha aqui, uma planta, pé de limão, uma planta que tem espinhos. Olha o tamanho do caramujo, olha lá. Aí eu tive a ideia, pensei, gente, como eu vou salvar meus pés de couve? Vou mostrar agora a situação que ficou. Nessa parte aqui, eu tinha seis pés de couve. Olha o que eles fazem. Olha, os outros eu já arranquei. Já puxei aqui, olha. Esse é o caramujo. Estou tentando fazer mudas novas. Isso aqui estava ali, olha, na calçada da área. Eu trouxe para cá para filmar. Olha lá, olha. Está praticamente dentro de casa. Come tudo, olha. Aí eu tive a ideia. Eu pensei, como que eu vou fazer para eu conseguir ter couve em casa? Aí eu tive a ideia. Salvei só esse pé aqui, olha. Eu tinha vários pés aqui. Estava todo o mesmo, tamanzinho. Estava muito bonito. Os caramujos comeu tudo. Aí eu tive a ideia. Deixa eu mostrar aqui no pé de mamão. Olha o caramujo no pé de mamão, está vendo? Esse dia tinha três ali, olha, no pé de mamão. Aí eu tive a ideia. Vou passar para vocês a minha ideia, a minha dica. Aí vem as borboletas, bota os ovinhos, saem as lagartinhas, comem a couve toda. Ó, aqui tem ovinho de borboleta, ó. A gente fica olhando quase todo dia. Aí eu tive a ideia. Peguei um pano velho e amarrei. O cal não dá resultado. Para mim não deu. Eu amarrei um pano velho aqui, ó. Foi a maneira que eu achei, que eu encontrei, que afastou os caramujos do pé de couve. Se eu não tivesse tido essa ideia, não tinha nenhuma folha aqui, ó. Tá aí a dica, pessoal? O caramujo está atacando o pé de couve. Amarra um pano velho no pé. Estou tentando fazer mais muda ali, mas já está difícil. Você está comendo tudo. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.